A segurança dos idosos e os cuidados que estes devem ter, nomeadamente no que respeita às burlas que afetam esta faixa etária da sociedade portuguesa, foi o tema escolhido numa aula dedicada aos séniores, integrada na Semana Social de Sinféns. Falámos um pouco e transmitimos um pouco alguns cuidados que devem ter de segurança em casa. Por exemplo, terem as portas fechadas, não terem as chaves nas portas, não abrirem as portas a pessoas estranhas, porque é sempre um motivo para darmos essa facilidade às pessoas que nos quereram entrar em casa e que nos quereram burlar. Essencialmente foi sobre esses temas que nós falámos. Uma aula de esclarecimento para os idosos que vivem sozinhos e que é vista como essencial para as instituições que marcaram presença nesta palestra. Acho que é muito importante transmitir isto, porque são precisamente idosos que vivem sem companhia, que necessitam dos nossos cuidados de alimentação e higiene, e para eles, todos estes avisos, toda esta informação, acho que é muito importante, porque eles caem com uma facilidade tremenda na burla. A burla a idosos é um crime que tem crescido em Portugal nos últimos anos e tem como principais vítimas mulheres entre os 71 e os 80 anos que se encontram sozinhas.